Olá meus amigos, mais uma vez estou na Lagoa Maior Tejagoa MS, curtindo a paisagem natural e orientando todos os meus amigos sobre o coronavírus, que é o covid-19. Usa a máscara, não esquece de sair de qualquer lugar que você for, qualquer ambiente, deve levar sua máscara. Quando você chegar em casa, lave ela todo dia, coloca no sol e passa ferro quente. Aí está a paisagem natural da nossa Lagoa Maior, o ambiente aqui está calmo, tranquilo. O sol já está para entrar, a coruja. Os passarinhos estão voando lá em cima, tranquilo. O ambiente aqui está calmo, tranquilo. Então, agradeço a atenção de todos vocês e a compreensão. Se inscreve lá no canal do Sarimai Youtuber, que vocês vão ouvir a comédia, a piada e sobre o seguros do trabalho. E vamos respeitar e ter consciência sobre o coronavírus, que é o covid-19. Dá um like lá no canal do Sarimai Youtube. Falou, galera. Abaça. Vamos curtir aí, hoje nosso dia, que é terça-feira. Falou, galera. Abaça a todos vocês.